Olá, voltamos com mais informações e dados da apuração das eleições 2018. São dados enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E pela primeira vez aqui na nossa cobertura, teremos os dados do Mato Grosso do Sul, que vamos apresentar para você. Mato Grosso do Sul já tem 4,8% de urnas apuradas. E o candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, soma aí 54,2% dos votos válidos. Juiz Odilon, candidato do PDT, tem 45,8%. Indo agora para Rondônia. Rondônia também já tem aí 13,4% de urnas apuradas. O candidato Coronel Marcos Rocha, do PSL, aparece com 65,1% de votos apurados. Expedito Júnior, do PSDB, tem 34,9% de votos válidos, que é o que conta efetivamente na apuração. Amapá, agora a vez do estado do Amapá, que já está com a apuração bastante adiantada, 81,6% de urnas apuradas. Valdez, que é o candidato do PDT, está com 51,8% dos votos válidos a seu favor, enquanto Capi 40, candidato do PSB, tem lá 48,2%. Rio Grande do Sul agora, com 3 quartos já das urnas apuradas, 75,7%. Eduardo Leite, candidato do PSDB, tem 52,6% de votos válidos. José Ivo Sartori, MDB, atual governador do estado, 47,4%. Rio Grande do Norte agora, também já temos dados da apuração no Rio Grande do Norte, com 76,9% de urnas já conferidas. Fátima Bezerra, candidata do PT, segue aí na frente com 57,3% dos votos. Carlos Eduardo, do PDT, 42,7%. Do Rio Grande do Norte para São Paulo, vamos ver como está a eleição paulista. Urnas apuradas, 56,7%. João Dória, que é o candidato do PSDB, tem 52,2% de votos válidos, contra 47,8% de Márcio França, candidato do PSB. De São Paulo para Minas Gerais, já tem 62,7% de urnas apuradas. Romeu Zema, Partido Novo, 71%. Antônio Anastasia, PSDB, 29% de votos válidos. Rio de Janeiro, vamos ver como anda a eleição no Rio de Janeiro, 62,9% de urnas apuradas. Wilson Witzel tem 60,1% dos votos. Eduardo Paes, 39,9%. Pará também, já se aproximando do final, 83,3% de urnas apuradas. Hélder Barbalho, MDB, lidera com 55,3%. Márcio Miranda, do Democratas, 44,7% de votos válidos. Do Pará para Sergipe, Sergipe, 75,4% de urnas apuradas. Belivaldo, PSD, 64,4%. Valadares Filho, PSB, 35,6%. Esses são os resultados da apuração em Sergipe. E agora, Mato Grosso do Sul, mais uma atualização, 14,1% de urnas apuradas. Reinaldo Zambuja, na frente, com 54%. Juiz Odilon, em segundo lugar, com 46%. Rio Grande do Sul também, atualização do TSE, 80,2% de urnas apuradas. Eduardo Leite, PSDB, 52,7%. José Ivo Sartori, MDB, 47,3%. Bem, nós fazemos agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente traz mais dados das apurações das eleições por todo o país. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.